Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da CliqueGel, e nesta aula vamos falar sobre o arcabouço conceitual básico sobre análise espacial. Você sabe o que é análise espacial? Entende qual é a diferença entre análise geográfica e análise espacial? Quais são os passos necessários para realizarmos uma análise desse tipo? Tudo isso e muito mais nós vamos ver neste vídeo. Inclusive, aqui eu vou detalhar sobre o exemplo mais clássico de análise espacial que alguém que trabalha com geoprocessamento tem que conhecer, que é o caso de John Snow, um médico que trabalhou com dados de uma doença, um surto de cólera em Londres no ano de 1854. Você vai ver como tem tudo a ver com geoepidemiologia, o tema da live que nós publicamos aqui no canal ontem. Caso você não tenha visto ainda esse conteúdo, dê uma olhada na descrição do vídeo. Logicamente, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe para ajudar na divulgação do nosso canal. Além disso, se você quer receber as notificações sobre cada novo vídeo que nós publicarmos aqui, entre na nossa lista de transmissão, o link também está na descrição desse vídeo. Em caso de dúvidas, fique à vontade para desde já deixar suas perguntas aqui embaixo nos comentários. Eu vou fazer o máximo para responder a todas as perguntas. Fique agora então com a nossa aula de introdução aos conceitos de análise espacial. Nós vamos apresentar para você o arcabouço conceitual básico para que você possa realizar nas próximas aulas as suas primeiras análises espaciais de dados geográficos. Olha só o roteiro que nós vamos seguir nesta aula. Nós vamos, logicamente, começar definindo o que é análise espacial. Depois, nós vamos apresentar como é que é a estrutura básica do funcionamento de uma análise espacial. E, por fim, vamos ver um exemplo prático, bastante clássico, nas diversas literaturas da área de geotecnologias. Mas, desde já, deixa eu destacar para você duas recomendações de leitura complementar. Inclusive, esta aula foi montada, a estrutura dela, tendo como base duas publicações que são fundamentais para que você estude geotecnologia e se aprofunde nesse tema, inclusive aqui da análise espacial. O primeiro é um livro impresso, que é o livro Sistemas e Ciência da Informação Geográfica. A edição de 2013, que foi a terceira edição, foi a que eu utilizei para pegar diversos conceitos e citações para o conteúdo dessa aula. Ele é um livro pago. Você compra a versão impressa dele e recebe pelos correios normalmente. Mas também quero indicar um e-book gratuito que foi desenvolvido alguns anos atrás pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Eu estou falando do livro Análise Espacial de Dados Geográficos. Então, vamos começar entendendo o que é análise espacial. Eu gostaria de começar mencionando essa frase do livro Sistemas e Ciências da Informação Geográfica. Lá diz que quase tudo o que acontece, acontece em algum lugar. Perceba aí a componente espacial. Então, saber o local onde algo aconteceu vai ser fundamental para os nossos estudos, para as nossas análises. Então, perceba. Logicamente, como nós estamos trabalhando aqui com dados geográficos, a componente espacial vai ser fundamental. Tudo acontece em algum lugar. Ou pelo menos quase tudo acontece em algum lugar. Agora, note bem uma diferença de conceito que muitas vezes é usado como sinônimo, só que existe uma sutil diferença. Eu estou falando da definição de análise espacial de análise geográfica. Você vai ver que é muito comum, mesmo em diversos livros, em vídeos, as pessoas mencionarem análise espacial e análise geográfica como sendo a mesma coisa. Mas é bem interessante que existe a seguinte diferença entre elas. A análise geográfica, por definição, o que é geográfico, tem a ver com análise sobre a superfície da Terra, sobre a Terra geográfica vem da Terra. Já os princípios de análise espacial podem ser aplicados em qualquer espaço, não necessariamente na superfície da Terra. É uma leve diferença, um leve detalhe que faz aí uma mudança da definição, a diferença de definição do que seria a análise espacial e a análise geográfica. Ao pé da letra, podemos dizer assim que são coisas diferentes. A análise geográfica, ela seria um sinônimo correto para a análise espacial quando essa análise for realizada para a superfície da Terra, para a Terra. Só que a análise espacial é mais ampla do que a Terra. A análise espacial é um termo que pode ser aplicado também para outros espaços, não apenas o terrestre. Entendeu a diferença? Caso não tenha ficado muito claro, fique à vontade para entrar em contato com a nossa equipe de suporte. Agora, um outro detalhe que eu queria destacar para você é que a análise espacial, se formos definir de alguma maneira, uma forma seria a seguinte, que a análise espacial é o processo pelo qual nós transformamos dados brutos, ou seja, aqueles dados que têm a sua componente espacial. Vamos transformar esses dados em uma informação útil na busca da descoberta científica ou por uma tomada de decisão mais eficiente. Você vai ver no exemplo que eu vou dar nessa aula e também nas seguintes, que é bem por aí mesmo. Nós temos dados brutos com a sua localização espacial e com base nesse dado, nós vamos querer gerar uma informação que nos leve principalmente a tomar uma decisão, a chegar a uma conclusão, ou então chegar à conclusão e depois tomar a decisão. Mas sempre vai ser nesse sentido. Você vai pegar um dado bruto, vai analisar para ter a sua conclusão e tomar a decisão. Além disso, é importante lembrar que a análise espacial, ela amplia os horizontes quando nós estamos fazendo um estudo de algum fenômeno no espaço. Como dito aí nessa citação do mesmo livro anterior, a análise espacial, ela pode revelar coisas que, de outro modo, talvez usando apenas gráficos de barra, gráficos de pizza, então estariam apenas implícitas, estariam invisíveis. E ela vai tornar essas informações explícitas. Vai trazer à tona questionamentos que antes não eram feitos. Você deve estar lembrado que eu comentei algo sobre isso na nossa aula sobre criação de mapas temáticos. Lá eu dei um exemplo envolvendo dados do IDEB, do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, onde se você fosse estudar aquele fenômeno ali, com base em gráficos de pizza, barra e assim por diante, você teria uma visão limitada do assunto. Já quando você espacializa os dados e faz essa análise espacial com base em uma tematização espacial daquelas informações, você amplia seus horizontes, tem uma visão superior do assunto e acaba comprovando isso que está aqui na citação, de que algo que estava invisível se torna explícito. Alguns questionamentos que estavam mascarados ou escondidos, eles são trazidos à tona. Então lembre bem disso. Outro detalhe que você tem que ter bastante na sua mente é que o sucesso de uma análise espacial, ou seja, uma análise espacial eficiente, vai depender muito mais do que do uso mecânico de um software. O software ou um computador potente não vai ser o suficiente para realizar uma análise espacial de qualidade. É necessário que você, como profissional, como usuário da tecnologia, mostre ali a inteligência por trás do procedimento. E aí entra aquela tecla que nós sempre batemos da importância de você dominar os conceitos. Nas aulas a seguir, nós vamos estudar diferentes ferramentas e análises espaciais. Então tente perceber sempre o conceito por trás da operação, pois somente assim você vai poder contribuir com o seu computador para realizar essas análises de forma adequada, de maneira eficiente. Bom, já entendemos o que é análise espacial. Vamos então fazer aqui um breve resumo de como ela funciona. Aqui eu vou listar três passos que, por assim dizer, formam o procedimento necessário para a análise espacial. Primeiramente, nós vamos querer obter uma percepção visual da distribuição espacial do problema. Em boa parte das ocasiões onde a análise espacial é aplicada, você vai estar estudando como resolver um problema, ou pelo menos compreender como é que ele se comporta. E para isso, você vai ter que ter uma percepção da distribuição espacial. Essa é uma das vantagens da análise espacial. Segundo ponto é de que ele vai permitir que você identifique certos padrões do fenômeno. Ou seja, para ficar mais claro do que eu quero dizer, eu vou dar um exemplo. Imagine que você está estudando um caso envolvendo a localização de ocorrências criminais. Será que aquelas ocorrências criminais que estão sendo estudadas e foram distribuídas ali naquele mapa que você está montando, elas são aleatórias ou elas seguem algum padrão? Isso vai nos levar ao ponto seguinte. Será que aqueles dados que você gerou, a espacialização deles, essas informações podem ser traduzidas em padrões existentes ou em considerações objetivas, mensuráveis, ou são puramente aleatórias? Existe um padrão? Existe uma razão por trás dessa distribuição espacial? Ou é simplesmente obra do acaso, é aleatório? Entendeu? Aí é que entra o papel de você como profissional, por assim dizer, botar o tic-tac para funcionar, refletir em como aquela distribuição espacial está representando uma realidade que está sendo estudada. Então nós temos aí uma definição de passos para a sua análise espacial. Isso tudo vai ficar muito mais claro quando nós vemos agora um exemplo clássico de análise espacial. Nós vamos agora falar sobre um caso que é clássico na literatura de geotecnologias. Se você já teve o mínimo contato antes com algo relacionado com geoprocessamento, muito provavelmente você já ouviu falar nesse caso, que é relacionado com as diferentes ocorrências de casos de cólera que aconteceu em Londres lá no ano de 1854. Esse aqui é um caso pioneiro, por assim dizer. Por acaso você já ouviu falar em Jon Snow? Olha só, eu não estou falando daquele personagem famoso da série Game of Thrones, que foi uma série premiada, não é isso. Mas Jon Snow, na verdade, foi um médico que inclusive é considerado o pioneiro, o pai da epidemiologia, porque ele fez o seguinte estudo relacionado com os casos de cólera lá em Londres no ano que eu mencionei, 1854. Naquela época, foram registradas diversas mortes por cólera, contaminação por cólera. E Jon Snow, que era médico, usou de forma empírica alguns conceitos relacionados com análise espacial. Olha só o que ele fez. Naquele período, não se tinham muitas informações sobre como era transmitida a cólera. Inclusive se achava que era transmitida através da respiração de ar contaminado. Mas ele suspeitou que poderia ter alguma relação com as bombas de água que haviam lá na cidade. Então ele fez o mapeamento por etapas. Com certeza você está vendo aí no mapa inúmeros pontos que representam a localização das mortes causadas por cólera lá na cidade. Jon Snow fez o trabalho de mapear a localização dessas mortes e também a localização das bombas de água, que no mapa estão representados pelos X, pelas cruzes que estão aí no mapa que eu destaquei agora na tela. Agora tem um detalhe. Ele então percebeu que essas mortes não tinham uma distribuição aleatória. Mas a grande maioria delas estava concentrada em torno de uma bomba d'água que ficava aqui no ar da cidade chamada de Broad Street. Então o que ele fez? Bom, para conferir se aquela bomba d'água tinha alguma relação com a contaminação por cólera, ele interditou aquela bomba, impedindo assim que as pessoas continuassem consumindo aquela água que ele imaginou que poderia ser uma maneira de transmissão da cólera. Ele fez então isso e percebeu que dali para frente, cessou a ocorrência de novos casos de contaminação e consequentemente a morte por cólera. Inclusive, posteriormente, ele conseguiu comprovar que os casos de morte que aconteceram longe daquela bomba ali da Broad Street, na verdade, foram de pessoas que haviam consumido água daquela bomba. Ela é que estava contaminada. Então perceba que, de forma simples, ele usou conceitos de análise espacial e comprovou a sua hipótese. Recapitulando então o que o doutor John Snow fez. Primeiramente, ele identificou um problema. Ele percebeu que estavam acontecendo diversos casos de morte por contaminação por cólera. Naquele período, não se sabia bem o motivo da contaminação, como era transmitida a cólera. E como eu mencionei, inclusive, achava-se que tinha a ver com ar poluído e não com a água poluída. Nesse caso, ele fez então a distribuição espacial das ocorrências de mortes por cólera. E também mapeou a localização das bombas de água que distribuíam ali a água para os moradores da região. Ou seja, perceba bem o detalhe. Ele notou que havia uma agregação não aleatória da localização das bombas de água com os casos de morte. E com base nisso, ele tomou uma decisão. A análise espacial foi a base para essa tomada de decisão de interditar aquela bomba e resolver o problema dos casos de morte por cólera. Percebeu então como de forma simples, aplicando o conceito de análise espacial, se consegue resolver diversos problemas? Se ficou alguma dúvida da explicação que demos neste vídeo, você já sabe, entre em contato com a nossa equipe. E eu vejo você na nossa próxima aula.